As vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando a toda dor Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o caminho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos, sou árdua a você, mas nem bem Por que você me esquece e sou ruim Por que você me interessa por alguém Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que minha alma só via da boca pra fora Você me encanta ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que minha alma só quer da boca pra fora Fala que minha alma só quer da boca pra fora Você me encanta ou não está madura Fala que minha alma só quer da boca pra fora Onde está você agora? Fala que minha alma só quer da boca